Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente fazer uma sobremesa de leite ninho maravilhosa. E para começar a nossa receita hoje, eu vou aqui colocar na minha panela, deixa eu pegar com as duas mãos porque tá pesado, viu gente? Duas caixinhas de leite condensado, vamos estar colocando aqui uma xícara de leite ninho e vamos misturar para dissolver aqui, quer dizer, dissolver não né gente? Misturar aqui o leite, um pó no leite condensado e o fogo está desligado, tá bom? A gente dissolve bem, tá vendo? Agora a gente vem com duas gemas, tá bom? Aí eu tirei a película dela, tá bom? Vocês podem peneirar ou tirar do jeito que você preferir, tá bom? Aí vamos mexer. Eu vou colocar aqui 500 ml de leite, só que eu vou reservar um pouco para a gente dissolver o amido, tá bom? Aqui tem duas colheres de sopa de amido de milho, que a gente vai misturar aqui. Coloquei o restante também do leite, tá bom? Todo o leite. Agora eu vou mexer e já vamos ligar o fogo. Ó gente, agora a gente vai ficar mexendo aqui até engrossar, tá bom? Ó gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês preferem? Doce ou salgado? Me conta aqui embaixo. Eu prefiro salgado, doce eu não gosto muito não. O que vocês gostam? Me conta aí que eu quero saber. Ó gente, olha que creme bonito. Olha. Agora eu já vou desligar o fogo. Nós vamos esperar amornar esse creme, tá bom? E cobre ele com um plástico filme, tá bom? Para não criar película. Aí a gente já volta. Agora eu vou estar colocando aqui a metade do creme no refratário, tá bom? Agora espalha. E aqui a gente picou duas caixinhas de morango em cubinho, tá? Aí você vai reservar alguns para você decorar a sua receita, tá bom gente? Aí é só a gente espalhar aqui agora, morango. Prontinho, ó. Agora a gente vai pôr a outra camada por cima. Agora vamos vir com a outra camada por cima, espalhada assim. Gente, esse creme tá uma delícia, meu Deus! Que coisa de louco! Agora eu vou rapar a minha panela aqui, para não perder nada, tá bom? Agora você vem e espalha todo o creme. Bem, olha gente, meu Deus, que cheiro gostoso. Meu Deus do céu! Só agora arrumar aqui em cima, tá bom? Bom, gente, arrumamos. Agora nós vamos levar na geladeira para gelar por meia hora. Em meia hora, você vai pegar o chantilly da sua preferência, vai levar no freezer, tá bom? Por 30 minutinhos. Enquanto meia hora lá de geladeira, meia hora de freezer. Aí eu volto para a gente poder bater. E se você já tá gostando dessa dica de hoje, não esquece de deixar já o seu joinha aqui para mim, se inscrever no canal se você não é inscrito. E também me seguir no Instagram, para quando você fizer essa receitinha, você postar lá e me marcar, tá bom? Para eu ver e comentar. Então, gente, depois de meia horinha, o nosso chantilly ficou no freezer, agora a gente vai bater, tá bom? O ponto dele tá assim, ó. Aí eu vou acrescentar uma colher de sopa de leite em pó. Vou misturar aqui para a gente já colocar na nossa sobremesa, tá bom? Bom, gente, quase que o meu saiu do ponto, viu, gente? Toma cuidado na hora que coloca o leite em pó. Deixa eu perguntar. A hora que vocês colocam o leite em pó é rapidinho, se passar ele fica duro, tá bom? Aí eu vou colocar tudo aqui em cima. Ó, gente, a gente alisou aqui, aí eu vou fazer uns picos aqui, ó. Vocês também podem fazer, se você mexe com um bico de confeitar, pode fazer também, tá bom? Com um bico. Aqui eu vou fazer só encostando a colher. Gente, não repara o barulho que tá aí, não, viu? Tem alguma construção aqui perto da cozinha. Olha que lindinho que fica, gente. Que bonitinho. Já é um detalhe, né? Agora nós vamos colocar os morangos para botar para gelar novamente. Vou pegar um moranguinho e cortar assim, ó. Não chega até o final não, tá bom? E a gente abre ele assim. Para colocar aqui. Aí, gente, o meio para mim é complicado, viu? Aí, minha filha me ajudou a colocar. Aí. Aí, agora os outros, a gente parte no meio, tá bom? Esse aqui tá meio feinho. Eu vou comer. Aí, o enfeite fica por conta de vocês, viu, gente? Como vocês querem enfeitar a sobremesa de vocês. Ah, isso aí é uma florzinha, gente. Eu como ele também. Coloquei errado. Então, eu vou fazer isso aqui nele, tá bom? Prontinho, gente. Olha a nossa sobremesa, que chique. Olha aí de baixo. Olha do lado, gente. Agora, eu vou levar para gelar por três horas para a gente comer ele bem geladinho. Aí, eu volto para a gente estar experimentando essa maravilha de receita. Então, até já. Então, gente, depois de três horinhas para a nossa sobremesa ficar super gelada, olha só. Vamos experimentar, né? Vou cortar um pedacinho aqui. Vamos assim. Olha, gente. Que delícia. Que delícia. Vou colocar aqui no copo. Sobremesa. Olha só. Hum. Gente, isso aqui não é um recheio de bolo. Meu Deus. Hum. 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 Mais um pouquinho. Hum. Ai, gente. Não dá vontade de parar de comer, não. Hum. Magnífico. Não está enjoativo. Está uma delícia. Não, gente. Gostaram da receita desse creme de leitininho com morango? Se você gostou, deixe aquele joinha para mim. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E aquele beijão maravilhoso para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.